Dia Nacional da Consciência Negra e o Casa Viva Rede CCAP. Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro e foi criado em 2003, no mesmo ano de início do Espaço Casa Viva. Lembro perfeitamente desse dia, quando fizemos a nossa primeira comemoração do Dia da Consciência Negra na favela de Manguinhos. A Rede CCAP já realizava festivais e comemorações na Semana de Zumbi dos Palmares, que salientava as figuras negras da história, com mostras culturais e com a participação de todos os segmentos de arte, cultura e educação desenvolvidos nos projetos. De início, alguns moradores achavam que era uma coisa muito feia, uma coisa de preto. Mas quem resistia? A deliciosa feijoada. A feijoada da Dona Maria, a feijoada da Valéria. Quem resistia? No início, só os potinhos apareciam. Depois, as cabecinhas que ficavam nas janelas e lajes, alguns muito sérios, sem esboçar um sorriso, mas os pés ficavam saltitantes dançando e os olhinhos radiantes ao ver tanta cultura, tanta produção, tanta criatividade, vinda das crianças e dos jovens que ocupavam a rua com tantos sorrisos. E, sobretudo, com a certeza que aqueles momentos eram a garantia de momento de paz na favela. Desde então, o Dia da Consciência Negra é um dos dias mais aguardados na rua da Rede CCAB. É dia de alegria, dia de festa, de solidariedade, dias de troca. Sabe por quê? Porque neste dia, há coroação de uma conquista, de luta diária por direitos, respeito e reconhecimento. Porque um grito de liberdade ecoa da alma para a vida, com valores, afetos, amores de uma sociedade mais justa, equitativa e de oportunidades para todos. Porque, como num grande quilombo, as canções são entoadas com um canto de louvor. A dor no peito silencia, o sorriso extravasa e o lugar de refúgio e proteção se instala. Porque homens valentes levantaram as bandeiras e ainda levantam as bandeiras da resistência, da coragem de lutar contra uma cultura patriarcal, machista e misógina. Homens que acreditam numa sociedade de potencialidade, do bem-querer, do cuidado e do trato. Porque mulheres, iguais Tereza de Benguela, Marielle Franco, forjaram e forjam na luta, vidas conscientes. São protagonistas das suas histórias como as verdadeiras armas do conhecimento e do saber. Mulheres negras e potentes como Edinalvas, Adelaides, Isabelas, Zildas, Zélias e Elenises. Assim como Patrícias, Caróis, Fabianas, Denises, Cristianis, Elens, Eleniers e Betis. Quilombo é a nossa favela. E nestes dias de pandemia, dias de uma escravidão contemporânea, onde o desemprego, o pouco caso, o que importa para quem vai viver ou vai morrer, o tiro na cabecinha, ecoa com a lei da permissão para tirar a vida que você sabe de quem. O distanciamento social para os descendentes de negros escravizados é determinado desde o seu nascimento. As lembranças das nossas festas que tem sabor, tem tempero, tem gosto, tem paixão, tem sonho, tem alegrias, tem amizade, tem bem-querer. Tem dia, por isso são todos os dias. Tem reflexão? Por isso tem consciência. Tem cor? Tem sangue retinto, pisado. Tem raça? Negra sim. Pretos e pardos na luta contra a desigualdade, o racismo e a discriminação. Sim, para não esquecer da chibata. Nem da escravidão, nem do opressor, nem da luta e nem do sofrimento. E cantamos. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de cariri. Só veio do céu e das mortes, até o alivestade, é o tagrão no mar. Caraca, te ouvirão, salva todo o risco, depois de aço, os anos de chumbo. Brasil chegou a ver, te ouvirás, Maria.